A liga das sombras, eles dizem que ela não existe, mas eu estive lá. Quando pensei pela primeira vez, soube imediatamente que a liga me acolhia. Ela me queria e nem havia nada a ter. Minha vida, eu estava ainda melhor. Eu levarei todos a um lugar melhor. Então venham, venham todos, venham sem medo. Eu os levarei aonde não existe dor. Venham, cordeirinhos. Venham, pararãe. Tudo vai acabará em breve. Sozinha em minha fome. Afinal de contas, todos precisam fazer sacrifícios. Vídeos. Semiam, cordeirinhos. Aplausos. 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 Obrigado.